Ora vivo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nós hoje vamos estudar o livro do Jesus de la Villa, intitulado Os 100 Finais que Tens de Conhecer. Portanto, o título original é 100 Games You Must Know e é considerado neste momento um dos melhores livros de finais por ter sido muito bem escrito, por ser muito didático e por ser um bom livro, é claro, nós tínhamos de ver aqui no canal, ok? O livro aborda finais que vão desde um nível elementar até um nível avançado. No vídeo de hoje nós abordamos finais de peões. Agora, vocês não saiam, mesmo que já tenham um nível avançado, acreditem, a forma como ele aborda os temas, a simplicidade com a qual ele explica, faz com que estes finais mereçam ser revistos, mesmo que já tenham essa teoria, não é? Sabida, ok? Vamo, pessoal, até já! Jesus de la Villa é um grande mestre espanhol. Ele, portanto, nasceu em 1958, é grande mestre, já foi campeão espanhol por duas vezes, portanto, em 1985 e em 1988 e, além de jogador, ele é autor, lá está, e é também treinador. Desde 2010 ele é um dos treinadores da Federação Internacional de Xadrez, portanto, é fit. E aqui um pouco mais acerca do De La Villa. Ele, na realidade, já escreveu dois livros. Um deles foi, portanto, os 100 finais que tu precisas de saber, obrigatórios, que é destinado a jogadores de competição. E o segundo, para ser sincero, eu não conheço. Chama-se Desmantling the Sicilian. Portanto, isso, penso que saiu na revista New in Chess. E, portanto, isto em português, penso que é desmantelando a defesa siciliana. Pelo título, parece-me muito atrativo esse título. Portanto, é uma pessoa, pelo tema, parece-me que devem ser linhas agressivas. Quem sabe? Talvez daqui a uns meses a gente dê uma vista de olhos neste artigo. Portanto, neste artigo, não sei se é um livro ou um artigo, mas bem, é questão da gente depois também estudar isto um bocadinho. Com certeza que será interessante porque ele escreve muito bem. E também, à semelhança do Ninzovich, dá exemplos que são muito úteis e que facilitam bastante a memorização de novos conceitos, ok? Então, vamos aqui ao livro e vou só mudar aqui o ecrã e vamos avançar, então, para aqui, para a parte do livro. Pronto, esta é a capa do livro e, tal como eu já tinha dito, o tema é 100 Endgames You Must Know. Então, este é um livro que está implícito que contém os finais essenciais, pelo menos segundo ele. E, segundo o De La Villa, ele dá uma série de indicações, ele dá uma série de instruções a explicar como é que nós devemos resolver este livro. Portanto, o livro tem algumas páginas, são quase 500 páginas. Temos aqui alguns, vou aumentar o tamanho, temos alguns comentários muito, muito positivos. Por exemplo, o Max Oive, que foi campeão do mundo, faz aqui uma review muito positiva acerca do livro. Ele diz que, portanto, comparando-se com... Ah, não, eu já estou aqui no sítio errado, mas... Diz que as explicações são muito fáceis, muitos diagramas, a apresentação é atrativa e, segundo ele, este livro é muito útil e é destinado a jogadores a partir dos 1600 de álbum. Então, eu discordo, eu acho que este livro é destinado a qualquer pessoa que queira evoluir no xadrez. Eu acho que é realmente um livro muito bem escrito e é muito fácil de compreender, na minha opinião, pelo menos. Mas vocês depois, se não concordarem, digam-me qualquer coisa para a malta que está a assistir através do YouTube. Coloquem-nos nos comentários para a malta do Twitter, pessoal, digam aí à vontade, se não concordarem comigo. De resto, mais o que é que temos aqui? Documentários de pessoal conhecido. Temos aqui o Danny King, é conhecido, portanto, aqui muita gente. E, portanto, este livro foi publicado em 2015 acerca dos conteúdos. Bem, isto, na verdade, começa pelos básicos, não é? Portanto, aqui na introdução, que é o que a gente vai ver hoje, ele fala, epá, no elementar, nas regras elementares, a regra do quadrado, os peões contam na cesta, casa-chave. A gente vai ver isso. O peão de torre, muito importante. Como é que a gente consegue restringir a movimentação do rei. Isto é muito importante para conseguirmos promover peões. Nós hoje vamos ver, portanto, desde o ending 1, portanto, desde o final 1 até o final 5. Parece pouco, vocês. Mas, na verdade, vocês vão ver que isto o tempo vai esticando. E eu tenho a certeza que quando ele der para mim, nós já vamos estar com mais de uma hora. Portanto, nesta primeira fase, como eu estava a dizer, são conceitos, assim, muito introdutórios, ok? Depois a gente segue aqui, portanto, a torre contra o bispo, quando o rei que está com o bispo está no canto errado, quando está no canto certo. Portanto, a torre contra o cavalo, quando está no canto do tabuleiro, quando está no lado. Depois, antes de seguir para a fase seguinte, ele tem aqui um capítulo 2, que consiste basicamente num teste. É um teste para avaliar os conceitos do leitor. Se a pessoa está bem, está mal, se precisa de bases ou se não precisa. Isto porque ele assume que o pessoal já sabe tudo dar os matos elementares. Portanto, ele aqui neste livro, ele não ensina os matos elementares. Isto para quem estiver a assistir através do YouTube, pessoal, eu tenho aí vídeos sobre os matos elementares. Mas vocês dêem uma vista de olhos, se ainda não saberem. Porque, segundo o De La Villa, é muito importante que isto esteja tudo mecanizado. Uma pessoa tem de saber muito bem as bases. E, sem saber as bases, não vale a pena ler o resto do livro. Portanto, ele é da opinião que, por exemplo, se vocês precisarem de... Imaginem, nós hoje vamos falar sobre peões. Se vocês não compreenderam os peões, segundo o De La Villa, vocês não vale a pena estudarem mais nada. Porque falhando os peões, tudo o resto vai falhar. Portanto, isto é muito importante. Portanto, aqui no 3 temos o cavalo contra o peão. Depois, no capítulo 4, temos dama contra peão. Também há aí alguns empates, por exemplo, quando o peão está na sétima, em casa de bispo. Dá para empatar, desde que o rei esteja no canto. Há aí umas coisas muito importantes. Depois, no capítulo 5, temos torre contra peão. Torre contra dois peões, está no capítulo 6. Depois, bispos da mesma cor. Ele dedica muito espaço do livro a bispos da mesma cor e bispos de cores contrárias. Bispos contra cavalos. Ou seja, já viram como isto está completo? Lá está. Aqui, bispo contra dois peões. Contra o bispo. Sim, porque às vezes dá para empatar. E o que tem piada neste livro é que ele explica... Ah, ok, talent player. Mas, é pá, realmente o espanhol é complicado. Mas, bem. Portanto, ele dedica mesmo muito espaço aos bispos. E, depois, aqui, continuando. Nós, a seguir, temos, portanto, no capítulo 10, torre e peão contra torre. Lá está. Coisas aqui muito importantes. A posição de Filidor. A ponte de Lucena. Ui, já saltei para a ponte de Lucena. A vontade é tanta que eu já saltei. Portanto, a ponte de Lucena. Depois, o rei quando está no lado longo. Quando está no lado curto. Ou seja, isto tem aqui... Epá, finais de torres estão tão importantes. Vocês nem imaginam. E a gente hoje já vai começar... A gente já vai compreender o porquê dele dar tanta importância a finais de torres. Portanto, o 10, o 11, se tem a ver com finais de torres. Depois, no 12, finais de peões. Com peões dobrados. Peões isolados. Etc. Seguindo. No módulo 13, temos outros materiais. Ou seja, outras conjugações mais raras. Mas que também interessa saber. E depois, finalmente. No módulo 14. Ele tem um teste final. E o objetivo deste teste é avaliar se o leitor compreendeu os conceitos que estavam a ser apresentados no livro. Ou seja, como vocês já viram, é muito didático. É muito interessante. E dá vontade, realmente, de resolver o livro todo. Isto não é propriamente um livro de exercícios. Porque tem muita teoria. E vocês vão ver. Porque eu vou falar um bocadinho à base do livro antes de a gente avançar com os exercícios. Mas a forma como o livro está escrito dá a entender que nós estamos a assistir uma aula. E eu penso que só por aí já é interessante. Portanto, aqui eu vou reduzir um pouco o tamanho. Ele explica a importância dos finais. É claro, lá está. A semelhança de ontem. Eu não vou estar aqui a ler porque não faz sentido. Mas o que é importante aqui é que realmente há cerca de 20% dos jogos, conforme o tipo de jogador também, terminam em finais. E se vocês não estiverem à vontade nos finais, vocês vão perder montes de pontos. Não só poderão perder partidas que estão ganhas, como também poderão empatar posições que estavam ganhas também. Ou seja, é muito importante que uma pessoa, se tiver dificuldades a jogar finais, é importante trabalhar essa área do jogo. Porque aquele argumento de Ah e tal, eu nunca chego aos finais. Porque, bem, é raríssimo e por isso não vale a pena eu aprender finais. Porque eu sou muito agressivo e como eu sou muito agressivo não chego a jogar finais. A questão é a seguinte. Eu gosto de atacar, eu adoro atacar. E mesmo assim eu sou obrigado a saber finais. Isto porquê? Porque às vezes o nosso adversário consegue responder aos nossos ataques. Consegue reagir corretamente. E as posições continuam equilibradas até ao fim. O material é tocado e depois a gente tem de desenrascar-se de algum modo. E mesmo os jogadores atacantes podem achar os finais muito atrativos. Isso porque a tática existe nos finais. E a partir do momento que existe tática nos finais, significa que os finais podem ser também espetaculares. E inclusive podem ser tão ou mais espetaculares do que o próprio meio-jogo. Às vezes há combinações lindíssimas que ganham partidas que parecem mortas. Aqui o Rafael está a dizer que é importante estudar finais para durante o meio-jogo saber se estamos a chegar a um final favorável ou não. Exatamente, Rafael. Uma pessoa que joga xadrez sem saber finais é o mesmo que uma pessoa que está a jogar às cegas. Não é? Porque esta pessoa não sabe o que fazer com as suas peças. Não sabe qual será o próximo passo ou o melhor passo a tomar. E, portanto, só por aí isto já justifica bastante estudar finais. Portanto, ele depois explica aqui o conteúdo do livro e tal. E explica como é que este livro deve ser estudado. E, portanto, segundo aqui o Della Villa, ele diz que este livro deve ser estudado basicamente de forma sequencial. Ou seja, vendo cada secção com muita calma, este livro deve ser resolvido desde o início. Não convém que o pessoal salte exercícios. Porque, tal como eu já tinha dito há pouco, se o leitor não souber finais de peões, não serve de nada para resolver finais mais complexas. A base de tudo tem de ser os peões, tem de ser os empates, as posições que dão empate, por exemplo, os bloqueios, etc. E depois, a partir daí, garantindo que isto está muito bem sabido, então a gente vai descendo e vai lendo o resto do livro. Segundo ele, nesta parte, uma pessoa se precisar de três meses, pá, vai ler isto durante três meses. O ideal, segundo ele, é até que o pessoal leia uma vez, interrompe e, passado x tempo, faz o teste. Só mesmo para saber se os conceitos ficaram bem apreendidos. Para saber que isto realmente ficou bem sabido. Ok, descendo aqui mais um pouco a atitude, como é que deve ser estudado. Ele aqui explica que estes exercícios devem ser resolvidos mesmo, portanto, pensando, ou seja, o livro não deve ser visto como um diagrama. Ou seja, os diagramas não devem ser vistos como, ah, ok, temos aqui este diagrama, portanto, vamos ver agora a resposta. Não, nada disso. Vocês veem o exercício e tentam resolver. E depois de tentarem resolver o exercício, aí vem a resposta. Este exercício mental é que vai fazer com que vocês puxem. E isto vai fazer depois a diferença. Porque uma pessoa que não pensa não evolui. E nós precisamos de pensar muito no xadrez para conseguirmos dar o próximo passo. Este exercício é importantíssimo. E é isto que faz com que o xadrez tenha piada, obviamente. É porque ninguém é igual a ninguém. E todos temos uma forma de pensar diferente. E todos temos uma forma de apreender estes conceitos também diferente. Ok? Continuando. Depois, aqui mais abaixo, então, as regras de memorização. Lá está, como ele diz. Ele explica aqui as posições extremas. Há posições que, muito provavelmente, serão difíceis de memorizar. E, como tal, não devem ser memorizadas, mas sim compreendidas. E, muitas vezes, a diferença é mínima, mas é importante repetir, e repetir, e repetir, e repetir, e repetir, até que isso fique bem sabido. Ok? Depois estamos aqui. Então, basicamente, ele explica isto ao longo destas páginas. Ele depois explica, então, que há um primeiro teste. Há um segundo teste. O primeiro teste serve para avaliar se, realmente, o pessoal que está a ler tem os conceitos elementares. E o segundo teste deve ser feito no fim do livro. E nós vamos fazer isso tudo aqui. Portanto, o segundo teste deve ser feito só após concluir a leitura do livro. E só depois da pessoa ter a certeza absoluta que sabe tudo. Ok? Porque, se a pessoa tiver dúvidas, então não vai fazer o teste. Vai tirar as dúvidas todas e só depois é que faz o teste. Vocês que imaginem que isto é o exame da escola, da universidade, do secundário, conforme o vosso grau académico. Vocês que imaginem que estão a estudar por uma frequência. Este livro deve ser lido como um material pedagógico qualquer. Ok? Continuando. Vamos dizer, então, aqui mais abaixo. Ele faz referência ao Isaac Newton e tal. E depois, então, ele começa aqui com as estatísticas. E esta parte das estatísticas tem muita piada. Eu vou aumentar aqui o tamanho só para vocês verem isto melhor. Portanto, ele apresenta as estatísticas de finais mais comuns. E, portanto, aqui saltam à vista algumas coisas. Portanto, na primeira coluna, ele identifica os tipos de finais. Portanto, finais de torres significa que só existem torres. Finais de damas, só existem damas, cavalos, etc. Same call é bispos da mesma cor. Op call é bispos de cores contrárias. E depois, N versus B é knight versus bishop. Ou seja, cavalo contra bispo. Peões. E depois aqui o R é de torre, de rook. O P é de peão, de pawn. E, portanto, ele apresenta aqui uma série de estatísticas. E a primeira coisa que salta aqui à vista é que, realmente, 8% dos finais são finais de torres. Portanto, vocês, quando jogam xadrez, vocês já sabem que quase 10% dos vossos finais vão cair em finais de torres. O que faz com que estes finais sejam especialmente importantes. Finais de torres são muito importantes. Porque 10% dos vossos jogos vão acabar em finais de torres. Depois, há aqui outras coisas, sem querer esticar-me muito aqui nesta fase, há aqui outras coisas que saltam à vista. Por exemplo, bispos de cores contrárias, 58% dos bispos de cores contrárias acabam em empate. Ou seja, é estranho, não é? Mas tudo bem. Mas já deixa subentendido que há uma maior probabilidade de empatar o jogo se nós estivermos a jogar com um bispo de casa branca contra um bispo de casa preta. Ok? Portanto, isto também chama a atenção. Depois, continuando, temos aqui 69% de empates de peão e cavalo contra peão. Ou seja, lá está, apesar de dar para vencer, ou não, depende da posição, nós já sabemos que pela quantidade de empates, peão e cavalo contra cavalo, aliás, cavalo e peão contra cavalo, têm uma grande probabilidade de empate. Depois temos também torre e peão contra torre, acaba em empate em 53% das vezes. E seguindo aqui, mais abaixo, também temos aqui bispo e peão contra bispo, também 53% de empates. E depois aqui, continuando aqui nas estatísticas, temos aqui mais algumas estatísticas que também deixam a pensar bastante. E umas até acho que chegam a ser cómicas. Vamos lá ver se encontro isso. Por exemplo, por exemplo, ok, por exemplo, aqui, rei, portanto, dama e torre, não é? Não, isto aqui é o que é. Rook versus two ponds, exato. Torre contra dois peões, 38% de empates. Agora, torre e bispo contra torre, 56% de empates. Ou seja, vocês, como é que é possível que só 56% consigam empatar com torre e bispo contra torre? Torre e bispo contra torre está empatado. Isto é realmente incrível, não é? Deixa a pensar. Portanto, temos aqui uma série de estatísticas e isto realmente, eu acho que é interessante. Agora, vamos descer aqui mais um pouco e depois então ele fala aqui numa parte que eu considero muito importante. Eu aqui, eu estou a ler o livro porque, estou a ler, não, estou a fazer um resumo. Porque isto é realmente importante que a gente veja diretamente a partir do livro antes dos exercícios. Isto porquê? Porque ele é muito explicativo. Ele explica muito as posições e principalmente nesta fase inicial, antes de a gente voltar para os exercícios. E, por exemplo, esta parte da mobilidade das peças é extremamente importante. Porque a maioria das pessoas, lá está, sabe, mas não tem a verdadeira noção de que as peças comportam-se de forma diferente de acordo com a sua mobilidade. Por exemplo, eu vou fazer a pergunta aqui à malta que está a assistir em direto através do Twitch. Vamos ver se alguém está aqui disposto a arriscar. Portanto, a torre desloca-se mais no centro ou nos lados? Exatamente, Rafael. A torre não tem diferença nenhuma, quer esteja no centro, quer esteja nos lados. Exatamente, Rafael. É isso mesmo. Independentemente da posição do tabuleiro, a torre irá deslocar-se 14 casas. Portanto, terá um potencial a nível de movimento de 14 casas. Descendo aqui mais um pouco, nós vemos já algumas diferenças interessantes no que diz respeito ao movimento. Portanto, aqui nós temos então o bispo. E vocês se repararem, o bispo quando está nas 4 posições centrais, consegue deslocar-se 13 casas. Ou seja, lá está, uma das provas... Boa noite, Sopi. Bem-vindo. Uma das provas que realmente o centro é importante. Se eu conseguir colocar o bispo numa das casas centrais, então este bispo terá uma mobilidade maior. Claro, assumindo que as casas estão disponíveis, não é? Porque depois existem mais peças também que poderão complicar a movimentação do bispo. Por outro lado, o bispo é uma peça que sofre mais quando está lateralizada. Ou seja, se o bispo estiver num dos lados, ele só irá deslocar-se 7 casas. O que significa que o bispo consegue deslocar-se nos lados a cerca de 50% da sua mobilidade. Portanto, e exatamente, Rafael, é preciso considerar as colunas e as diagonais livres. Neste caso, diagonais, não é? Para no caso do bispo e colunas no caso da torre. Mas é importante que vocês tenham essa noção. Se eu colocar um bispo no lado, ele será metade, portanto, 50% mais fraco do que se ele estivesse no centro. Por isso, tendencialmente, eu vou querer que os meus bispos ocupem posições mais centrais e não posições laterais. Portanto, uma das quatro casas centrais seria boa. É claro, não vamos ser tão bem fundamentalistas. E desde que ele se desloque aqui a algures no centro ou no centro estendido, eu penso que isto já seria muito bom. Vamos seguir. Dama. Em relação à dama, aqui, portanto, eu estou aqui a ver o comentário do Supi. Como centralizar? Ah, ok, claro, isto é extremamente importante, não é? Como centralizar a dama é muito importante. E, principalmente, é importante saber centralizar a dama no momento correto. Mas isto aqui, isto já é outra área. Isto é a área do My System do Nisovic, não é? Mas, bem, portanto, a dama, à semelhança do bispo, é feliz no centro. E, como vocês já repararam, a dama, quando está nas quatro casas centrais, tem um potencial de movimento de 27 casas. Se colocarem no centro estendido, tem um potencial de 25. E, depois, à medida que a gente vai afastando do centro, vai perdendo o seu valor. Em todo o caso, eu diria que a dama, comparativamente às outras peças, será... Claro, a torre não sofre nada, mas a dama sofre pouco, não é? Porque de 27 para 21, pá, não é que a diferença seja muito grande. Então, te perde um bocadinho do seu potencial de movimento, mas nada do outro mundo. Finalmente, temos a peça que sofre mais quando está aos lados. Chama-se cavalo. E aqui, a gente consegue perceber que, realmente, os cavalos sofrem muito quando estão aos lados. Principalmente, se vocês colocarem num canto. E, por exemplo, o cavalo, se estiver num canto, desloca-se apenas para dois locais. Duas casas, ou seja, é muito mal. E, se estiver em posições centrais, e aqui eu refiro-me novamente às posições centrais, não só ao centro propriamente dito, que são estas quatro casas aqui do meio, mas também ao centro estendido, ok? Que são as quatro casas que estão à volta do centro. Só traz desencante. Exatamente, Rafael. É mesmo isso. Eu, até por acaso, não conhecia esta. Portanto, o Rafael Carreiro estava a dizer aqui no chat, segundo o Rafael Leitão, o cavalo no canto só traz desencante. Por acaso, faz sentido. Mas, bem, portanto, o cavalo, quando está no canto, só consegue deslocar-se duas casas. E, depois, se repararem, imediatamente nas casas adjacentes, o cavalo também sofre bastante, portanto, só joga três. E, depois, vai, então, aumentando um bocadinho o seu valor, à medida que nós vamos direcionando, já ia destruindo aqui o micro, à medida que nós vamos apontando para o centro. Portanto, esta parte do livro captou-me a atenção, porque nós sabemos destes conceitos. Mas ele foi objectivo. Ele diz, isto é melhor no centro porque tal. Isto é mau nos lados porque tal. Ok? E abre-nos os olhos para o facto da torre realmente não sofrer nada, independentemente da sua posição. Entretanto, ele fala, então, aqui, um pouco nas rotas das peças. E eu agora, eu estava aqui a confirmar, e reparei que ele cortou aqui uma parte do livro. Já vou corrigir. Isto porque eu aumentei o tamanho. Mas, pronto, assim vocês conseguem ver tudo. Exatamente. E até posso deslocar isto um pouco mais para o lado. Pronto, isto de modo a que o pessoal consiga também ver. E, portanto, ele aqui, nesta parte, ele explica que realmente as peças têm comportamentos diferentes. Existem peças de curto alcance e de longo alcance. Por exemplo, o cavalo e o rei são peças de curto alcance. Isto porquê? Porque eles têm muita dificuldade em deslocar-se de um lado ao outro do tabuleiro. Por outro lado, a dama, o bispo e a torre são peças de longo alcance. Eu, em apenas duas jogadas, consigo puxar um bispo de um lado ao outro do tabuleiro. Se, claro, tiver diagnóstico disponível. Eu, em apenas uma jogada, poderei deslocar uma torre de um lado ao outro do tabuleiro. Isto é importantíssimo. Porquê que isto é importante? Isto é importante porque eu, por exemplo, se eu estiver a jogar um final em que o meu adversário tem um peão passado exterior, ou seja, um peão que já não tem qualquer peão à frente a impedir o seu avanço, e só tiver um rei a defender, e o rei estiver no lado oposto do tabuleiro, este rei vai partir-se todo para conseguir travar o peão. Agora, se em vez do rei, se eu tiver o rei, mas também tiver um bispo, aí as coisas já são diferentes. Porque o bispo, sendo uma peça de longo alcance, irá ter mais facilidade em travar a progressão do peão. Vamos, então, seguir aqui mais um pouco. Portanto, ele vai explicando aqui. Ah, ele explica, então, as trajetórias do cavalo. E eu posso mostrar-vos aqui o diagrama que ele também mostra. E a gente já está quase a seguir para os exercícios. Vocês não se assustem porque a ideia não é realmente fazer o vídeo tudo nessa base. Mas, sendo uma área muito explicativa, eu achei que era melhor suportar com as páginas do livro e assim o pessoal também vai visualizando melhor as posições. Ele aqui mostra que realmente o cavalo no canto é muito limitado. E estes números à volta, basicamente, referem-se ao número de lances que é necessário para chegar a esta casa. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isto? O que ele quer dizer com isto é que, muitas vezes, o cavalo tem dificuldades em controlar as casas que ficam à sua volta. Portanto, o cavalo, por exemplo, se eu quisesse capturar ou atacar um peão aqui à volta, por exemplo, principalmente, se não fosse um peão do canto, portanto, um dos peões ao lado, eu iria precisar de três jogadas. Três jogadas, ok? Continuando. Entretanto, temos aqui, precisamente, a comparação do cavalo com o rei. Ele explica aqui uma coisa muito importante, que vai ser... Isto parece muito básico. E é, mas há alguns conceitos que ajudam a abrir-nos os olhos. E, por exemplo, ele aqui, se repararem, ele coloca o rei a mover-se na diagonal. Isto porquê? Porque depois, mais à frente, há um conceito chamado, o conceito de shodring, que é, não sei, isto em português acho que é a carga do umbro, acho que é um pouco por aí, em que o shodring vai ajudar, portanto, o rei que está umbrada, ok? Em Brasileira é umbrada, ok? Aqui em português eu penso que é a carga do umbro, é algo assim. Vai ajudar, portanto, o jogador que está a fazer o shodring a restringir a movimentação do rei adversário. Mas eu não quero falar nisso ainda, mas lá está. Ele aqui, basicamente, o que ele diz é que eu tanto posso mover o meu rei de um lado ou outro do tabuleiro em sete jogadas na horizontal, como eu poderei fazê-lo jogando na diagonal. E, portanto, outra coisa que ele diz, que impõe respeito bastante, é que existem 393 formas diferentes de jogar o rei de um lado do tabuleiro para o outro lado, ok? 397 caminhos diferentes, ou seja, é muito caminho, ok? Descendo aqui, entretanto, vamos aqui à outra área. Ele avança e ele segue aqui com um pormenor que é importantíssimo. E eu penso que aqui a malta que está a assistir, com certeza que alguns de vocês já sofreram deste mal. Eu próprio já perdi jogos assim, não só online, como ao vivo, quando eu estava ainda a dar os primeiros passos no xadrez. E, que é, o cavalo pode ser dominado, ok? E pode ser dominado por várias peças. Por exemplo, isto normalmente acontece quando o cavalo está lateralizado, claro. E, no primeiro caso, se repararem, este cavalo está no canto e o rei consegue dominar sozinho o cavalo. Porque o cavalo de chegar para aqui é perdido e de chegar para esta casa também será perdido. Portanto, este é o primeiro caso. Depois, no segundo caso, que nós temos aqui, nós vemos que a torre consegue restringir a movimentação do cavalo porque o cavalo não pode fugir nem para baixo nem para as casas do lado. Porque a torre não deixa. Isto também é importante. Eu, por acaso, aí, eu memorizei a dominação por bispo. Ah, mas existem várias, Supi. Mas estás a ver. E, apesar de ser um conceito que a maioria das pessoas já conhece, há várias formas de dominar o cavalo. E ele aqui, ele dá o exemplo do rei, ele dá o exemplo da torre e dá o exemplo do bispo. Exatamente. O bispo de duas casas também controla o cavalo, a torre na diagonal, e o rei, se estiver imediatamente na diagonal e o cavalo estiver no canto, caputo também vai à vida. Claro, o mais comum, eu, por acaso, nos meus jogos, com alguma frequência, eu costumo dominar os cavaltos com as torres. Comigo, com as torres, costuma acontecer. Com o bispo, já me aconteceu, com o bispo também. Mas é mais raro. Pelo menos, deve ter a ver com o meu estilo de jogo, talvez. Mas bem, ele fala nisto. E em seguida, ele fala, então, das fortalezas. E agora, aqui nas fortalezas, nós vamos, então, para os exercícios práticos. Então, eu vou mudar, então, aqui só o ecrã. E vamos, então, fazer o resto do livro recorrendo à prática. E isto, porque faz sentido, puxar pela cabeça também um bocadinho. E já está. Portanto, aqui o ecrã, tudo XPTO deste livro. Então, o que é que vocês jogavam aqui? Não tem como tirar o rei de G1 porque o bispo é de casas brancas. Ok. Então, não tem como tirar o rei de G1. Então, na vossa opinião, vocês jogavam o rei para F1 ou para H1? Aqui nesta posição. F1. Ok. Se o rei jogar, então, para F1, por exemplo, uma abordagem poderia ser bispo a 6. E agora? Por algum motivo, a minha salva de chat também aqui não está a atualizar. Ok. Vamos ver se isto agora, se isto já fica direito. Portanto, agora... Ups. G1. Ok. Então, rei G1. Agora aqui, por exemplo, eu tentaria o rei para E2. Só aqui para mostrar a malta toda. Rei E2. Agora não dá assim grande hipótese, não é, Rafael? Portanto, o rei tem de vir aqui. E o problema é que depois do rei vir para esta casa, este rei está completamente encorralado. Portanto, aqui não há grande coisa a fazer. Por outro lado, este lance seria caótico porque o rei jogava para F2 e acabava em mate, não é? Portanto, este lance aqui nunca poderia acontecer. Mas, realmente, aqui o Rafael tem toda a razão. Rei F1. E depois do bispo vir aqui, eu só não posso afastar o meu rei do peão. Porque se eu afastar o rei do peão, aí a posição cai e cai violentamente e o jogo fica perdido, não é? Portanto, a única ideia aqui tem de ser estar próximo do peão. De preferência, nestas duas casas. Mesmo que o bispo viesse aqui, então o rei aqui, o rei avançava. E temos, então, aqui o nosso primeiro empate. Não sei se há alguma dúvida nesta posição. Pessoal? Entretanto, aqui o mecrão do chat também acho que não está a adicionar por algum motivo. Bem, eu penso que ninguém está com dúvidas. Então vamos seguir para o próximo. Portanto, o primeiro já está resolvido. Agora, aqui no segundo, a diferença é que o de la Villa, em vez de colocar o bispo em casa branca, ele coloca o bispo em casa preta. Isto aqui, na verdade, é considerado um empate. Porque, porque é que é canto frio? É porque é o canto da cor oposta à cor do bispo. Ou seja, este bispo é de casa preta e o canto é de casa branca. Logo, se eu refugiar o meu rei aqui na casa H1, não há forma de explorar. Portanto, este canto, não é? Este rei não consegue capturar o peão e, consequentemente, eu não vou conseguir promover. Se o rei descer, o rei não pode jogar para o lado nenhum. E, por outro lado, depois de jogar isto, o bispo também, se jogar para aqui, está a afogar o rei. E, se eu tirar o bispo, o rei vai continuar aqui de um lado para o outro. E, portanto, não há forma mesmo de progredir. Ou seja, é mais uma posição muito, muito interessante. Obrigadíssimo ao Vincense pelo raid. E bem-vindo ao Osmar Bueno. E Raon e Araújo também. E já agora, Gui Borda. Gui Borda. E para Dernex também. Muita malta. Agora, continuando. Portanto, nós já vimos aqui duas fortalezas. Agora vamos aqui portanto, pular. E temos uma posição em que aqui jogam as brancas. Bem-vindo, Irã Silva, D.L. Borger, Luke Gomes, Machado. Bem, sejam todos bem-vindos. O treino de hoje, Gabriel, é um treino de, portanto, baseado no livro dos 100 finais que tu tens de conhecer. Portanto, 100 Endgames, You Must Know. Esse é um livro do Jesus de la Villa. E, portanto, é considerado um dos melhores livros do momento. E o livro, claramente, é um livro muito, muito bom. e fala um bocadinho nos finais de todos que nós devemos saber obrigatoriamente, ok? Obrigadíssimo, Osmar Bueno, pelo cheiro de 50 bits. Então, continuando, vocês. Então, aqui, ele avança para uma coisa chamada regra do quadrado. A regra do quadrado consiste nisto. nós vamos traçar uma reta, portanto, na diagonal, não é? Vamos traçar uma diagonal e depois de traçarmos essa diagonal, a ideia é fazermos um quadrado. E este quadrado é que vai indicar se o rei do adversário consegue ou não travar o avanço do pial. Agora, vocês olham para isto e vocês pensam para aí, para aí, isto aqui, e o rei está dentro do quadrado, não é? O rei está dentro do quadrado, então, isso significa que este rei consegue parar. Mas calma, este peão está na posição inicial. Portanto, eu aqui tracei o quadrado e o rei está dentro, mas há aqui um pequeno pormenor. É que ao jogar o peão duas casas, o quadrado fica muito mais pequeno. Logo, este rei já está fora do quadrado. Se o rei jogar para aqui, eu vou avançar. Lá está. Já estreitou aqui mais um pouco. O rei joga aqui, lá. Esta diagonal fica meia torta. Vem aqui, avança, vem aqui e temos uma dama. Claro, lá está, mais uma vez, pessoal. Isto aqui é um... Já agora real onde é obrigadíssimo também pelo sheer de 50 bits. E o que acontece se o rei estivesse em F8? Boa, ok, é uma boa questão. Vamos então aqui atrás. Se o rei estivesse em F8? Ok, então eu vou colocar aqui o rei. Na verdade, lá está, o De La Villa não aborda isso, mas não interessa. Nós vemos aqui essa vantagem de nós estarmos também a discutir isso em conjunto, não é? E, portanto, aqui o Gabriel levantou a questão, não é? e se o rei estivesse em F8? Então, o primeiro passo será, então, traçar a tal diagonal, não é? E o rei está dentro do quadrado. Agora, é importante, as brancas ao jogarem o peão das casas, eu vou traçar aqui outra vez a diagonal. Mas, as pretas ao jogarem vão conseguir entrar no quadrado. ou seja, como as pretas depois de fazerem o lance, obrigadíssimo, talent player, pelo cheiro de 100 bits, obrigado, pessoal. Portanto, o rei, ao jogar, entrou no quadrado. E como o rei entrou no quadrado, está deixado, o peão vai ser apanhado. significa que este peão não consegue promover sem a ajuda do rei. Vamos lá então ver. Portanto, o peão avança, lá está, temos aqui outra vez a diagonal, o rei entrou. O peão avança, o rei entrou. O peão avança, já está, promoveu, e eu também. Estão a ver? Ou seja, se o rei estivesse em F8, estava tudo lixado, não havia nada a fazer. Mas, na verdade, apanhou, não é? E, portanto, se estivesse em F8, não havia nada a fazer. Mas, como o rei estava numa casa ao lado, estava na casa G8, então, aí, o peão conseguiu promover. Portanto, esta regra do quadrado é extremamente importante, pessoal. Muito, muito, muito importante. Ok? Portanto, recapitulando, só aqui para, eu vou levantar-vos aqui mais uma questão. Se as brancas jogassem uma casa e não duas, o peão promovia ou não? Vocês que me digam qualquer coisa. Portanto, se o rei, se o peão, em vez de jogar duas, jogasse uma, pela regra do quadrado, o rei conseguia parar o peão? Não consegue parar? Não? Então, vamos ver. Se o peão jogar uma casa, eu traço aqui a diagonal, certo? E agora, a pergunta é, o rei consegue entrar no quadrado? A resposta é sim. Muito bem, Raoni. A resposta é sim. O rei consegue travar o peão, se este peão for avançado de uma casa, ela avança, lá vai ele, lá vai ele, até pode chegar no diagonal. E já está. Parou. Estão a ver? E há uma chatice. E há uma chatice. Ou seja, aqui na realidade, nesta posição, para promover, o peão tem de ser jogado duas casas. Porque o adversário, após jogar o rei, não entra no quadrado. Certo? A regra é esta. E portanto, o De La Villa começa por esses conceitos assim, essenciais. E a gente vai resolver isto de vocês. Isto vai ser todas as semanas, a gente, vocês já sabem, às terças-feiras, jogo posicional My System com o Nis Ovites. E às quartas-feiras, finais, com o Jesus De La Villa. Portanto, o livro 100 Endgames You Must Know. E depois a gente trabalha o resto do jogo. Por exemplo, às sextas-feiras são aperturas. A gente inventa umas linhas assim, XPTO. Bem-vindo, Gabriel. A gente inventa umas linhas a nível de aperturas, todas XPTO. Portanto, esta sexta-feira vai ser Smith-Morra contra a Siciliana. A gente vai tentar arranjar assim uns truques hardcore para destruir Sicilianas. Portanto, já vimos então aqui mais um. Vamos então ao próximo final. Portanto, ele aqui, lá está. Ele mostra outra vez outro diagrama. Bem-vindo, Stefan. Boas, D'Arteago. Boas. Bem-vindo. E, portanto, ele aqui mostra o peão mais avançado. E agora, lá está. Agora é muito fácil. Vocês traçam aqui a diagonal e sabem que, quer sejam as brancas, quer sejam as pretas, este peão é um monstro. É completamente imparável, não é? Não há nada a fazer. portanto, até vou colocar aqui as pretas a jogar primeiro. Mesmo que as pretas jogassem primeiro, este peão não pode ser parado. Ele não precisa de ajuda do rei para promover. Ok? Eu penso que esta parte aqui está bem sabida e vamos então seguir. Portanto, o De La Villa começou pelos bloqueios, depois então segue para esta parte da regra do quadrado e em seguida então nós começamos a ver a oposição e as casas-chave. Pronto. E a oposição, na verdade eu vou criar-vos um tabuleiro novo e eu espero que isto não comece a bugar isto tudo. Ok, exatamente. Eu vou criar-vos um tabuleiro novo e na verdade vocês, o De La Villa não colocou isto no livro mas eu penso que isto é importante falar nisso porque para ser sincero eu não sei se isto existe isto é algum livro ou alguma coisa mas eu quando ensino ao vivo os meus alunos a regra da oposição eu costumo colocar dois reis sozinhos no tabuleiro. Ok? E isto porquê? Porque existem aqui algumas bem-vindo Cucas existem algumas regras muito importantes acerca da oposição. Isto porquê? Primeiro há vários tipos de oposição. existe a oposição curta por exemplo se eu estiver aqui a jogar o rei para a frente eu estou a fazer a oposição curta porque o rei está frente a frente e obriga o meu adversário a sair da frente do meu rei. Isto porque o meu rei passa a controlar estas três casas que estão aqui à frente. Existe a oposição por exemplo se eu estivesse aqui jogava para aqui estaria a fazer a oposição diagonal porque estou a uma casa distância e também estou a restringir estas casas ops vou mudar aqui a cor estou a restringir estas casas aqui e depois existe também a oposição lateral é a mesma coisa portanto o rei está a controlar estas casas aqui e depois além da oposição curta lateral diagonal existe também a oposição distante e a oposição distante é uma oposição que a maioria dos jogadores nível iniciado intermédio a maioria tem dúvidas nisto e isto não é difícil de vocês e lá está isto não tem a ver com o de la Villa mas bem vamos aproveitar a gente junta aqui o útil ou agradável e assim o pessoal percebe mais um bocadinho finais portanto aqui por exemplo se eu tivesse o rei nesta casa eu avançava uma casa e já estaria então a fazer a oposição curta agora na verdade se o rei estivesse aqui longe eu para saber se estava a fazer uma oposição distante eu na verdade eu para saber se estou a fazer a oposição distante eu só tenho de contar o número de casas ímpar entre os reis passo a explicar 1 2 3 4 5 ok 5 é um número ímpar logo eu quero avançar o rei o meu adversário joga aqui vamos confirmar eu avanço joga aqui eu avanço já está oposição este rei tem de sair da frente e depois através de um shouldering eu consigo progredir e isto fará a diferença se eu quiser por exemplo promover peões eu costumo fazer esse exercício muito com os meus alunos com o objetivo exatamente tentar um número ímpar de casas supi eu costumo fazer esse tipo de exercício muito com os meus alunos em aulas ao vivo e o que eu costumo o objetivo que eu costumo dar é ganha portanto eles começam com rei contra rei que obviamente com as regras normais isto é um empate mas nesta modalidade em particular o objetivo é chegar com o rei ao lado oposto do tabuleiro ou seja o rei branco quer chegar aqui a esta linha e o rei preto quer chegar a esta linha agora além desta regra do número ímpar ou seja uma de distância eu estou a fazer oposição distante por exemplo se o rei estivesse aqui uma, duas, três aqui estaria a fazer oposição se o rei estivesse aqui um, dois, três dois, três, quatro, cinco o rei estaria a fazer oposição mas na verdade ainda existe mais um extra ainda há mais um pormenor que é imaginem que o rei está nesta posição por exemplo aliás nesta posição aqui tenho que pensar bem qual é a minha oposição não nesta posição aqui ok o rei branco está nesta posição e eu quero jogar o rei branco e quero garantir que eu tenho a oposição agora vocês se repararem é impossível contar o número par o número ímpar ou fazer a oposição diagonal lateral frontal não dá para fazer nada disso então aqui eu não sei se algum de vocês sabe como é que se faz oposição aqui nesta posição em concreto algum de vocês sabe eu vou dar-vos algum tempo para pensarem nesta posição entretanto eu gostava mesmo de resolver o problema aqui do layout da sala de chat eu não percebo porque é que isto deixou de mostrar o chat mas bem às vezes já há assim umas falhas no layout que eu não percebo mas bem enfim vamos lá ver então não pode jogar não pode jogar d3 ok então vamos vamos lá ver não pode jogar d3 portanto se eu jogar d3 não posso jogar certo certo muito bem exatamente ok d4 e fica ímpar vamos ver d4 mas d4 quem fica ímpar é o rei preto não é vocês que vejam rei aqui rei aqui e agora quem conseguiu reconquistar foi o rei preto rei aqui também não dá porque o rei preto joga e o preto é que consegue o rei preto é que consegue o número ímpar aqui há uma regra ainda diferente pessoal que é a regra que eu não sei o nome da regra mas a regra é interessante d4 e b4 não pode exato mas eu vou ensinar-vos um truco que é quando eu não conseguir colocar o rei à frente ou ao lado na diagonal eu vou imaginar quadrados e retângulos e eu quero jogar o meu rei de modo a que seja formado neste caso um retângulo em que os cantos são todos da mesma cor ou seja eu tenho aqui a coluna do rei que dá a ligação a este rei ok tenho aqui um canto de casa branca este rei tem casa branca 2 e agora isto também é casa branca se eu jogar o rei para aqui eu terei formado um retângulo em que os cantos são todos da mesma cor logo eu consegui fazer a oposição eu nunca vi essa regra em livro nenhum mas vocês isto resulta é tiricada 100% ok portanto vocês só têm de imaginar portanto quadrados e retângulos em que os cantos são sempre todos da mesma cor por exemplo só para provar se o rei agora jogasse aqui ui o que é que se passou aqui ah tenho só de fazer aqui uma coisa se o rei jogasse aqui eu ganhava oposição outro exemplo se o rei jogasse aqui eu ganhava oposição 1, 2, 3 outro exemplo se o rei jogasse aqui eu ganhava oposição ou seja é a prova que isto resulta ok ok supi ou seja vocês agora imagina vou meter aqui outra posição às vezes não dá não é mas imagina vocês estão a jogar aqui com o rei bronco certo como é que vocês conseguem fazer a oposição aliás melhor ainda vocês conseguem fazer a oposição de duas formas diferentes quais são as duas casas que vos permitem fazer a oposição aqui uma é frontal não é e a outra ok vamos lá vamos lá ver f2 e d2 perfeito Rafael muito bom muito bom certo ou seja rei aqui número ímpar tenho uma oposição e aqui também consigo porque as casas dos cantos do retângulo são todas da mesma cor ok portanto isto aqui assim um off the record para ajudar o pessoal também a compreender isto da da oposição então a partir daí vamos avançar aqui no dela via e é claro eu já dei aqui o meu toquezinho o meu cunho pessoal lá coisa e nesta posição eu gostava lá está muito simples isto não é nada de nada de outro mundo mas como é que qual é a forma mais eficiente de continuar esta posição na verdade há várias formas de ganhar mas uma não dá hipótese nenhuma ao jogador das pretas tal como eu tinha dito isto para a malta que entrou que veio do raid nós hoje estamos a fazer peões e depois então mais à frente na próxima semana nós já vamos começar por fortalezas já mais mais complicadas um pouco e vamos ver outro tipo de peças portanto avançar o peão ou c7 na verdade supi aqui avançar o peão ganha mas bem dá algumas hipóteses ao rei portanto a forma mais portanto objetivamente mais fácil de jogar isto é mesmo a avanção do rei isto porquê porque eu ao avançar o rei eu faço a posição lateral e agora na verdade este rei não consegue dar a volta para apanhar o peão isto porque eu jogo peão duas casas rei vem peão avança rei vem peão avança e não há nada a fazer porque o peão já promoveu ok portanto rei c7 muito bem Osmar Bueno rei c7 restringe completamente a movimentação do rei preto portanto aqui este é o lance mais forte portanto a oposição e controle as casas que ficam entre os reis e não há nada a fazer continuando próximo exercício agora aqui nós temos um peão que é preciso ter algum cuidado não é? nós temos aqui um peão de bispo e isto às vezes dá para empatar neste caso esta posição está ganha como é que a gente ganha isto? aqui jogam as brancas muito fácil isto a gente tem que começar pelo básico isto é o início do livro senão o pessoal fugia tudo portanto a ideia não é essa portanto aqui é muito muito simples exatamente f7 acaba logo com tudo e portanto peão avança f7 restringe a movimentação do rei o rei não pode ir para nenhuma destas casas e depois do rei fugir rei avança e bem não há nada a fazer porque já conseguimos promover a dama agora há aqui uma pequena diferença que o dela avia mostra ah na verdade eu tinha cortado aqui mas bem mas eu vou mostrar-vos a diferença vou editar aqui a posição e em vez do rei estar nesta casa agora o rei vai estar nesta posição e portanto aqui eu gostava que vocês me dissessem falem-me um pouco nesta posição as brancas estão ganhas ou isto está empatado lá está a malta do youtube isto normalmente tem a sala de chat disponível mas hoje por algum motivo o meu computador está cheio de problemas começou no microfone depois seguiu para a internet agora a sala de chat não funciona e portanto a ideia e eu volto a repetir é para quem estiver a assistir no futuro através do youtube vocês em cada exercício se não souberem coloquem no pause e pensem bem na resposta e só depois de terem a certeza cliquem no play e vejam então a resolução ok portanto aqui empatado perfeito e é preciso ter cuidado para não afogar exatamente isto aqui na verdade está empatado isto porquê? porque se o rei jogar agora para aqui na verdade vou fazer-vos mais uma pergunta isto está empatado na verdade jogam as brancas sapi bem visto aqui jogam as brancas se fossem as pretas estava perdida ou não deixa eu ver a gente também pode ver isso com as pretas a jogar já agora então se forem as brancas isto na verdade está empatado não é? porque se as brancas avançarem o peão o rei coloca-se à frente e não há nada a fazer se o rei vier para uma destas casas rei toma e se o rei jogar para f6 é aqui um afogamento porque o rei não pode jogar para lado nenhum e está seguro na casa onde está portanto isto aqui afogava por outro lado este rei bem que podia andar aqui às voltas que eu vou estar sempre para cima e para baixo e quando o rei tentar progredir então eu coloco o rei à frente e afogo ok? agora rei f8 f5 exatamente agora aqui vamos ao contrário vocês e isto para puxar por vocês também eu estou a aproveitar e estou a dar aqui mais mais um pouco do que o que existe no De La Villa na verdade agora aqui vocês jogam as pretas como é que vocês interpretam esta posição isto se forem as pretas a jogar isto está empatado ou está perdido f8 mas 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 cucas mas dá para empatar ou está perdido se forem as pretas qual é a tua opinião as pretas vão tentar h8 ok mas Rafael mas aqui o cucas sugeriu isto isto para a malta que está assistindo através do youtube e o Rafael sugeriu isto mas nenhum me disse se isto dá para empatar f8 perde ok e Rafael perdido ok o Osmar Bueno já disse que está perdido isto na verdade está perdido é verdade isto está perdido porque rei f8 não dá hipótese porque as pretas não têm a oposição e esta é a palavra de ordem as pretas não têm a oposição e quando o peão está na sexta é importante que o defensor tenha a oposição se não tiver a oposição Caputo já perdeu o jogo exatamente aqui seria igual ao exemplo anterior porque o rei sai e o peão e o rei avança por outro lado se o rei jogar para h8 há uma forma muito gira de concretizar este jogo e na verdade isto está a ganho para as brancas isto porquê? porque o rei pode pura e simplesmente jogar para f7 e o rei consegue ah sim o igreja mas hoje não vai ser tão longo como ontem hoje vai ser mais rápido um bocadinho hoje o computador está cheio de problemas portanto provavelmente vai ser mais mais rápido eu tenho de ver se faço uma limpeza a este computador para isto não bloquear tanto portanto este lance é importantíssimo porque agora o rei está a cobrir estas casas na verdade está a ocupar casas-chave que a gente já vai ver mais à frente isto porque é visto mesmo no livro e agora o rei depois de descer rei vem aqui e não há nada a fazer e a posição está novamente ganha ok? muito fixe muito interessante e isto realmente resulta aqui o Rafael estava a pensar bem porque se as brancas avançassem o peão isto estava em pato o problema é que este lance realmente ganha portanto só aqui para reforçar também mais um pouco a ideia do De La Villa se fossem as pretas a jogar nesta posição na verdade este lance empatava não é? e já viram como um lance faz toda a diferença no jogo não é? um lance faz toda a diferença porque agora o rei preto ao jogar iria conseguir fazer a oposição e como fez a oposição e o rei branco não conseguiu colocar-se à frente do seu peão então isto aqui está empatado e não há nada a fazer portanto se vocês estiverem a jogar uma posição deste género o vosso adversário tiver o peão na sexta o segredo é vocês têm de conseguir conquistar a oposição ok? é esta a regra que o De La Villa dá e é muito importante que memorizem isto avançando então agora nós temos então mais uma posição muito interessante deixa-me só confirmar este está feito porque isto é o chess.com aliás eu vou fechando aqui que é melhor vou fechar esta esta também já vimos também esta posição já vimos a promoção do peão de duas formas diferentes bem-vindos shampoo de bacon grande anico mas bem aqui também acabamos de ver esta posição e agora vamos ver aqui esta aqui jogam as brancas ok? e qual é a vossa opinião? o De La Villa mostra aqui esta posição rei peão contra rei peão e cavalo é um peão de torre e vocês já repararam que há uma certa tendência para empatar jogos quando o vosso adversário está um peão de torre desde que o rei esteja à frente do peão e no canto ok? ou seja peão de torre com o rei à frente e no canto há uma grande tendência para o empate mas nós já vimos que existe quando o bispo é da cura oposta à cura da casa da promoção dá para empatar mas agora a questão que se coloca é e se for obrigadíssimo Rafael pelos beats e agora a questão é a seguinte e se for um cavalo? se for um cavalo isto aqui o pessoal fica a pensar um bocadinho não é? ah ok Rafael tudo bem olha amanhã vai estar no YouTube obrigadíssimo pelos beats e vai estar no YouTube a partir da madrugada de hoje ok? e vamos ver se esta ligação não cai outra vez que é para garantir que o vídeo também fica porreirinho ok? agora vocês o que é que acham desta posição? portanto isto dá para ganhar para as pretas ou nem por isso? eu imagino que o pessoal esteja a fazer contas neste momento à posição do cavalo eu na verdade eu já não ok se o cavalo aqui o Supi está a dizer se o cavalo chega a F3 será que isto resulta em alguma coisa? boa noite Rafael será que resulta em alguma coisa? será que não? então vamos ver a ideia aqui do Supi é colocar o cavalo em F3 então vamos ver primeiro as brancas jogam eu vou jogar rei H1 certo? agora vamos jogar um lance qualquer tipo cavalo de C4 rei G1 cavalo E3 rei H1 e agora? dá para concretizar isto? é difícil não é? eu não estou a dizer que dá atenção eu só quero confirmar qual é a vossa opinião acerca disso G2 ok cavalo G2 aqui o Cucas agora joga rei G1 e o problema é que exatamente Supi não dá mesmo para ganhar isto por incrível preça isto porquê? porque o cavalo vai andar aqui às voltas de um lado para o outro e o problema é que no máximo ele vai cortar a casa de fuga do rei por outro lado se não for o cavalo vai ser o rei que vai bloquear por exemplo cavalo rei rei e acabou a outra alternativa que o pessoal poderia pensar seria por exemplo sacrificar o cavalo pelo peão por exemplo cavalo rei cavalo rei cavalo rei toma rei mas o problema é que este é um peão de torre e exatamente Cucas ele anda às voltas e não consegue progredir e o problema é que aqui lá está é um peão de torre e o rei está à frente do peão ou seja isto está completamente empatado não há nada a fazer ou seja é mais uma posição base e não se esqueçam o De La Villa diz que isto aqui são tudo posições que vocês têm de saber bem vocês têm de saber isso de cor e salteado porque isto é obrigatório estas são as bases dos finais no xadrez ok portanto é importante que saibam isso claro e assume-se que o pessoal sabe dar mate com rei torre rei dama rei par de bispos portanto isto é importante agora continuando próxima posição vou fechar esta aqui e agora temos esta temos rei e peão contra rei peão e bispo ideias não sei se já repararam mas eu misturei os exercícios mesmo para ver se isto fica mais atrativo também mas aqui nós continuamos com o tema do bloqueio agora a questão é vocês qual é a abordagem do jogador das brancas ou seja qual é a estratégia do jogador das brancas e o jogador das pretas será que vai conseguir concretizar exatamente aqui é empate e porquê que é empate muito simples segundo o Delavilla isto é empate porque é na coluna de cavalo ok portanto neste caso é na coluna G e também poderia ser na coluna B aqui o Supi está a dizer se na opinião dele se o bispo fosse de casas pretas as negras estariam ganhas nós podemos ver a seguir Supi nós vamos ver esse e a seguir a muda cor do bispo e a gente já vê por exemplo rei vem aqui bispo a 6 rei vem aqui e agora a questão é que se o rei jogar para esta casa não há nada a fazer o rei está afogado ou seja temos aqui mais uma fortaleza agora a ideia tem de ser sempre jogar em direção ao canto portanto é esta a nossa ideia a nível defensivo isto porquê? porque se o rei jogasse para a 1 agora bispo a 6 já ganhava o jogo porque obrigava o rei a afastar-se do peão e o rei ia à caça do peão fazendo eventualmente promovendo a dama não é? agora vamos ver então aqui a sugestão já agora do Supi aqui segundo o Supi provavelmente o bispo se estivesse em casas pretas isto daria para ganhar eu penso na verdade Supi esta posição aqui continua na minha opinião continua empatada isto porquê? porque eu aqui vou jogar o rei para a game 1 não é? e agora qual é a estratégia? portanto eu não tenho a ver assim grande forma de concretizar aqui a posição não é? porque mesmo que o rei jogue para aqui o rei vai para o canto e o bispo bem vai ter de sair ah se as negras jogarem primeiro ok se as negras jogarem primeiro então vamos lá ver como é que eu tinha isto ui já dei cabo aqui da posição toda portanto isto está assim e aqui jogam as pretas então qual era o lance Supi? ah o rei tem de estar aqui uma casa ao lado não é? tenho só de mudar então isto aqui isto teria de estar assim certo? ok então qual era a ideia Supi? aqui jogavas o que? eu continuo a achar que está empatado rei f4 ok rei f4 mas eu posso ter enganado por acaso bem rei f4 rei e2 e agora? rei f4 rei e2 imagino que agora seja oposição talvez mas se for oposição eu volto para o mesmo sítio eu penso que isto resultava se fosse casa branca exatamente Supi é isso mesmo porque eu vou andar aqui às voltas e o rei preto não consegue não consegue progredir já agora a gente ainda pode ver aqui outra coisa e assim o pessoal vê de tudo um pouco por exemplo se fosse um bispo de casa branca e as pretas jogassem aqui na verdade isto também dava empate não é? porque por exemplo mesmo que este lá está eu não consigo evitar que o rei vá para dentro certo? agora se o rei estivesse uma casa ao lado aí a situação já mudava um bocadinho porque a ideia a abordagem do jogador que tem o bispo tem de ser a ideia de afastar o rei do canto ou seja eu aqui se eu jogar bispo para b5 eu já evito que o rei se aproxime e a rei rei d3 na verdade o rei fugia para f1 estou-te contente não é cucas? mas este lance de bispo b5 bloqueia a casa f1 e ao bloquear a casa f1 o rei foge e agora sim estou-te feliz e contente porque vou tomar o peão e vou promover depois mais uma peça não é? portanto isto aqui ganha on the spot não é? ganha imediatamente ok vamos então aqui ao próximo e aqui o próximo nós temos lá está já vimos isso tudo portanto o Delavilla mostra as diferenças das várias cores do bispo e aqui vocês já sabem basta que o rei vá para dentro e realmente não há nada a fazer porque o rei vai para f1 e está aqui muito seguro e isto aqui empata por um motivo porque é um peão de cavalo e este rei não vai ser obrigado a fugir pelo outro lado estão a perceber? porque se o peão estivesse aqui portanto na coluna ao lado isto já estaria perdido para o jogador das brancas mas como o rei fica encolado aqui num canto e não é obrigado a fugir na outra direção então isto dá empate eu não sei se há alguma dúvida nesta parte vocês? alguém tem dúvidas nesta parte da matéria? o pessoal que está a assistir através do youtube já sabem o pessoal do futuro é mais fácil de chamar assim o pessoal do futuro se tiverem alguma dúvida coloquem nos comentários ok? e eu normalmente eu respondo logo a seguir porque eu recebo as notificações no tala móvel e costumo responder o mais rapidamente possível ok? a malta aqui do twitch se vocês tiveram alguma dúvida avisem acho que não ok? então vamos seguir para o próximo exercício e na verdade nós estamos a avançar a um bom ritmo portanto este aqui lá está é um exercício que o De La Villa coloca para terminar os bloqueios e ele não resolve esse exercício e ele só faz a pergunta aqui nesta posição são as brancas a jogar isto está a empatar está empatado ou está perdido? e eu vou aproveitar e vou fazer-vos a mesma pergunta brancas jogam isto está empatado ou está perdido? vamos ver aqui os especialistas os futuros capa-blancas perdido oh ok supi rápido ok porquê supi? consegues explicar mais ou menos se o cavalo chegar a E2 está perdido ok a ideia do supi é que este cavalo vai entrar em E2 e isto vai ficar perdido então vamos lá ver aqui as brancas vão jogar a gente vai ver as duas hipóteses portanto as brancas vão jogar o rei para E1 o cavalo joga para C4 o rei vai por exemplo para F1 porque claro assume que o rei não se vai afastar porque se jogasse o rei aqui o rei aproximava-se e já já não havia nada a fazer portanto rei F1 agora rei D2 check este rei aqui já não me inspira muita confiança porque o rei pode pura e simplesmente jogar para aqui não pode não pode não pode e depois do rei jogar para aqui já existem algumas ideias como é o caso de cavalo de C4 entrando nesta direção ok só para mostrar cavalo de C4 rei E1 cavalo de B2 rei F1 cavalo não aliás rei D2 desculpem lá rei para aqui rei E1 rei para dentro e agora cavalo de C4 e este rei já está completamente preso cavalo E5 cavalo F3 e eu vou dar aqui um na verdade dá para ganhar se eu digo peão toma rei avança peão avança e mate lindíssimo lindíssimo ou seja isto aqui dá mesmo para ganhar ok portanto esta posição está ganha para as pretas agora vamos aqui a outras ideias não é por exemplo se o rei for para G1 rei E2 bloqueia já a fuga e o tema vai ser semelhante cavalo de C4 rei G1 cavalo de E2 rei H1 e agora já sabem o tema cavalo F3 peão toma rei deste não pode não pode não pode mate ok ou seja o tema é sempre o mesmo portanto no caso do peão de cavalo se nós tivermos um cavalo nós temos sempre este tema nós vamos sacrificar o cavalo restringimos a movimentação do rei adversário e damos mate a seguir isto é um tema base isto é um padrão portanto isto acontece mesmo muitas vezes ok portanto vocês já ficam então aqui com mais uma linha super super bonita só aqui para mostrar isso merece ser mostrado várias vezes portanto só para vocês verem então aqui mais uma vez temos o sacrifício de cavalo para então promover promover não para dar checkmate mesmo então continuando vamos ao próximo exercício já estamos aqui na na reta final acho eu quer dizer mais ou menos um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze exercícios vocês à volta disso que nós temos mas há aqui uns que são muito rápidos neste caso aqui ele explica que isto é isto é muito simples portanto por vezes nós quando estamos a jogar um final de peões neste caso de rei e peão contra rei interessa-nos perder a oposição para ganhar o jogo e portanto aqui é muito fácil de confirmar rei f5 é um lance que está a perder a oposição mas na verdade é um bom lance para as brancas porque depois do rei por exemplo imagina depois do rei jogar para f8 rei f6 este rei não tem a oposição eu avanço o peão e acabou e já fiz dama ok portanto isto aqui ganha também muito muito rapidamente portanto esta posição é muito simples por outro lado se o rei em vez de jogar para aqui se o rei jogar para g8 então aqui não há problema nenhum porque a posição continua ganha eu gostava de mais uma vez perguntar aqui à malta que está a assistir em direto tem lance de peão para retomar a oposição sim mas assim o rei toma não é? se o peão avançar o rei vem aqui e ganha o peão não é? agora a questão aqui é neste caso em concreto como é que nós ganhamos isto? isto agora já é preciso estar atento aos pormenores não se esqueçam que a gente para já a gente está a usar a oposição basicamente depois nós vamos ver as casas chave na verdade rei g6 ok 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 rei g6 é isso mesmo supi rei g6 mantém a oposição rei joga uma casa ao lado e eu mantenho a oposição e agora que o rei jogou como não tem a oposição isto está perdido e acabou para vocês verem como isto é importante saber esta oposição se eu jogasse o rei para aqui eu perdia logo a vantagem toda porque o rei preto reconquistava a oposição na sexta e eu já não conseguia promover o peão já viram? portanto rei g6 é a única forma de concretizar isto vou só mostrar outra vez portanto aqui eu estou a oferecer a oposição ao meu adversário e se as pretas jogarem o rei para aqui o único lance que concretiza pelo menos assim mais depressa claro existe rei assim que dar a volta também resulta mas o lance mais rápido é mesmo rei g6 rei aqui rei aqui e acabou e não há nada a fazer ok portanto temos então mais um exercício base também muito importante continuando agora aqui jogam as brancas e a pergunta que eu tenho para vocês é se isto está empatado ou está perdido brancas jogam o peão preto está a jogar para baixo portanto o peão preto está a jogar nesta direção e a questão que eu tenho é para onde é que vocês jogavam o rei na verdade só há um lance possível um tal e o outro tal que eu não quero dizer se isto está a ganhar ou está a empatado rei g1 rei g1 lamento pessoal vocês perdiam o jogo então rei g1 empata rei g1 perde vou mostrar-vos rei g1 tem um problema peão avança e agora o rei é obrigado a ir para o lado do peão e depois do rei avançar não há nada a fazer porque isto na verdade não é rei afogado porque o rei é obrigado a fugir agora aqui voltando atrás nós temos a posição diagonal muito bem supi exatamente portanto rei h1 é o plano isto porquê porque se o rei fugir agora aliás avançar para f1 isto é um afogamento muito chato é rei afogado portanto isto fica empatado por outro lado se o peão avançar eu jogo o rei para a frente e não há nada a fazer porque o rei não pode jogar aqui e se jogar para uma destas casas eu capturo o peão por outro lado se o rei jogar para g3 afoga o meu rei ou seja isto empata mesmo o jogo lá está novamente nós temos oposição neste caso oposição diagonal ok vamos então aqui ao próximo exercício e agora aqui nós estamos novamente a ganhos e esse exercício na verdade eu gostava de fazer do ponto de vista das brancas e das pretas portanto a primeira versão vai ser para as brancas portanto brancas jogam como é que devemos jogar isto eu não gosto de dizer se isto está a ganho se está a empatado porque isso influencia depois também a forma como vocês estão a pensar nos exercícios portanto eu gostava que vocês pensassem sempre primeiro se a posição está a ganho ou se está a empatado e depois então a partir daí pensam no melhor lance portanto rei f6 exatamente rei f6 oposição obriga o rei a fugir da frente sai da frente por favor e agora pimba e o rei consegue fazer aqui um shouldering e agora é só avançar o peão ok muito importante este esta é que é a forma mais correta de jogar esta posição isto porquê porque a partir do momento que eu fizer outro lance bem vindo capivara júnior bem vindo ao canal se eu fizer outro lance por exemplo em vez de jogar o rei para aqui se eu avançar o peão na verdade isto fica automaticamente empatado porque é um peão na sexta e o meu adversário conseguiu recuperar a oposição depois do peão avançar isto está empatado portanto aqui a única forma de ganhar é mesmo colocando o rei à frente do rei adversário fazendo a oposição e obrigando assim o rei a fugir da frente e promovendo a dama agora eu vou mostrar exatamente o mesmo exercício e vamos mudar a cor aqui são as pretas que jogam atenção isto pode estar perdido na mesma é só mesmo para puxar também mais um bocadinho pelo raciocínio do pessoal portanto aqui jogam as pretas qual é o melhor lance para as pretas pessoal e atenção isto é empatado ou está perdido? vou deixar o pessoal a pensar aqui está perdido muito bem isto está perdido isto porquê? porque se o rei jogar para aqui as brancas jogam a f6 e depois do rei voltar para a f8 o peão avança para a f7 e vai obrigar o rei a sair e já está feito agora por outro lado se fossem as pretas a jogar e a posição estivesse assim aqui a história já era outra porque as brancas não tinham aquele tempo portanto rei aqui peão avança e isto já dava empate isto porque o rei branco não estaria à frente do peão ok vamos então aqui ao próximo acho que o pessoal está a apanhar bem isto este aqui é um caso já um pouco mais difícil as brancas estão com o rei e peão se o peão estivesse em f4 se estivesse em f4 e fosse a vez das brancas aí dava para ganhar na mesma e supi eu na verdade tenho um exercício desse género mais à frente por acaso a estratégia é perder um tempo com o peão supi eu depois eu já vou mostrar já a seguir o exercício e o exercício por acaso vai responder bem à tua questão agora aqui este exercício em particular é um pouco mais difícil isto porquê? porque isto está ganho para as brancas mas o rei preto está num canto e é um peão de portanto é um peão de cavalo então agora aqui qual é a melhor abordagem ideias pessoal? tem alguma ideia aqui? portanto aqui são as brancas que jogam há várias formas de ganhar na minha opinião uma é mais fácil do que outra claro este lance nunca poderá ser um lance válido rei g6 ok vamos ver rei g6 rei g8 e agora? isto é sempre igual por acaso este padrão é muito importante porque isto depois é muito parecido sempre quer dizer é parecido igual é exatamente igual isto agora continua com e exatamente cucas muito bem rei h6 e agora o rei se fugir para h8 já há g6 rei g8 e temos g7 novamente a regra é importante eu ao avançar o peão eu é que tenho a oposição e ao ter a oposição o jogador defensor vai perder este jogo portanto não há grande remédio portanto esta manobra é uma manobra que acontece muito obviamente rei a voltar será a melhor hipótese para as pretas mas já está perdido uma vez que se o rei vier aqui claramente eu vou avançar o rei e bem e o peão já não avança mais eu não estou aqui ainda a falar das casas chave porque eu estou a fazer isto mais ou menos eu vou-me dando ligeiramente a ordem mas estou a seguir a estrutura do livro portanto este aqui também já está e agora neste caso são as brancas que jogam e aqui a gente já viu isto portanto isto aqui está empatado isto porquê? porque não porque o rei ao jogar aqui empata porque isto aqui na verdade não dá mas sim porque são as brancas que jogam e ao avançar o peão este rei preto vai jogar para aqui e não há forma de então progredir ok vamos então continuar aqui a seguir e este exercício é muito parecido ao outro que a gente já fez hoje e aqui jogam as brancas e tenham muito cuidado porque este já não é tão fácil como alguns dos exercícios que fizemos hoje então brancas jogam e ganham agora vou dizer mesmo ganham estou simpático ideias pessoal rei a6 é o único lance muito bem supi na verdade rei a6 rei b6 cucas é tem um problema é que o peão está na sexta e eu perco a oposição só para mostrar rei b6 rei b8 e agora se o peão avançar já não consigo promover o peão é muito importante que o nosso adversário não consiga conquistar a oposição e já o Anisovic dizia o mesmo não é é importante os tempos ganhar tempos é importante ter iniciativa atacar o adversário e agora quando eu jogo o rei para a6 a oposição é minha o rei vem para o lado eu continuo a manter a oposição e agora que o rei vem para aqui eu já posso avançar o peão e tenho uma dama só para mim certo? cucas se tiveres com dúvidas exatamente mas cucas estás a conseguir perceber isto no início pode fazer alguma confusão mas depois tu entras na lógica isto é sempre a abrir isto torna-se muito mais fácil eu vou só aqui para tirar as dúvidas ao pessoal tudo não se esqueçam o rei ao jogar para a6 mantém a oposição e aqui como eu consigo manter a oposição e tenho o peão na sexta isto já será o suficiente para ganhar o jogo ok? vamos continuar próximo exercício aqui são as vamos lá ver se me lembro quem é que jogava aqui aqui são as brancas que jogam este exercício é muito fácil o que é que vocês acham? esta é a outra dos empates mais comuns mais simples é um peão de torre rei e torre contra rei portanto isto aqui não tem grande confusão não tem grande ciência uma vez que o rei pode pura e simplesmente jogar para o canto portanto rei aqui no canto peão avança rei afogado e está tudo tranquilo por outro lado se o rei jogar para aqui rei avança e captura o peão e portanto este é um empate muito muito fácil certo? exatamente ok eu vou ter depois de onde é que eu tenho aqui o exercício ah ok eu vou ter de criar aqui mais um vocês só para mostrar-vos aqui uma coisa muito importante porque entretanto pelei aqui um exercício que é este aqui assim um rei aqui e um rei aqui ok pronto eu antes de avançar para este aqui é importante que eu avance este pronto porque ele nesta fase ele explica o conceito de casas-chave e o o o que é que são as casas-chave e e como é que a gente vê as casas-chave é isso que ele explica e a a ideia é muito simples se o peão estiver na quinta as casas-chave são as três casas imediatamente à frente do peão e porque é que é importante saber as casas-chave porque eu para ganhar o jogo eu vou querer colocar o meu rei numa das casas-chave de modo a suportar o avanço do peão ok se o peão estiver na quinta as casas-chave são imediatamente acima se o peão estiver um pouco mais atrasado por exemplo na quarta ou na terceira ou na segunda as casas-chave são sempre ups perdão as casas-chave são sempre duas linhas acima ou seja são eu quero chegar com o meu rei a estas casas é claro isto no meio-jogo poderia ser uma torre uma dama etc mas neste caso é o rei ok portanto quando o peão está na quinta é na sexta quando o peão está mais atrás é sempre duas linhas acima portanto eu quero controlar as casas-chave com as minhas peças sempre e isto é que vai permitir que eu consiga promover os peões ok só aqui para mostrar por exemplo tenho estas casas-chave logo se eu avançar o meu rei para uma casa-chave este rei vai fugir para um sítio qualquer lá está oposição casa-chave rei é obrigado a fugir para um lado ou para o outro e agora o tal show drink não é e já não há nada a fazer ok portanto na verdade oi 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 não quer que eu faça não mas ah ok já está ou seja na verdade esse conceito da oposição é um bom aliado ao portanto às casas-chave ok e segundo o dela a vila as casas-chave nos finais acabam por ser tão mais importantes do que a oposição propriamente dita ok nós estamos mesmo no fim o pessoal já está a ficar silencioso ou seja aqui neste caso como as casas-chave são estas eu vou querer avançar com o meu rei em direção a uma destas casas-chave uma destas agora é importante é ter cuidado aqui com uma coisa é que se eu jogar o rei aqui ele vai conseguir fazer a oposição então qual será a minha abordagem muito simples eu para não perder a oposição eu vou jogar o rei para d5 este rei já perdeu a oposição pode tentar jogar isto agora oposição para cima rei a oposição rei sai e agora vou cobrir a casa da promoção e assim já sei que posso avançar o meu peão livre e contente feliz porque tenho uma dama e vou ganhar o jogo ok espero que não haja dúvidas pessoal vocês estão agora aqui a malta do Twitch já fica mais silenciosa mas deve ser por causa da hora e isto porque cá já são 3 da manhã cá em Portugal nos Açores para ser mais preciso e imagino que na zona sim isto é excelente as casas-chave são muito importantes aí na vossa zona já deve ser uma da manhã imagino mas bem vamos aqui só faltam 4 exercícios vocês portanto a nossa maratona está próxima do final aqui vamos pensar portanto do lado das brancas não é portanto aqui as casas-chave deste peão são portanto como o peão não está na quinta não é aqui do lado das pretas são duas portanto linhas à frente portanto as casas-chave são essas significa que o rei preto quer chegar a uma dessas casas-chave então eu estou a jogar com o rei branco e eu não quero perder a oposição e não quero que o rei preto fique à frente do peão como é que eu empate isso? só há uma forma de empatar este jogo só uma rei c4 mas são as brancas supi são as brancas que jogam se fosse as pretas era muito fácil aqui são as brancas e as brancas querem empatar sim as brancas querem empatar rei b1 boa perfeito rei b1 e lá está o que nós tínhamos visto há pouco temos um número importante de casas e as casas-chave são essas então o rei vai tentar colocar-se à frente rei joga aqui e eu vou fazer a oposição rei vem aqui e eu faço a oposição vem aqui e eu faço a oposição e agora no momento em que ele avançar o peão o rei já não tem potencial para ir para uma das casas-chave logo eu vou estar aqui tudo feliz e contente porque empatei um jogo que potencialmente estaria perdido ok portanto muito muito simples dúvidas nisso? alguma? só aqui para mostrar outra vez rei b1 permite-me manter a oposição por causa disto timba 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 e não há nada a fazer por outro lado se eu jogasse o rei para b1 e ele tentasse manobras deste género era exatamente o mesmo rei c2 e finito não há nada a fazer novamente esta posição estaria completamente empatada porque eu vou continuar a fazer a oposição isto do avanço permite-me automaticamente garantir a igualdade agora em relação à dúvida que é na perspectiva das brancas quais são as casas-chave é assim olha neste caso Supi a regra é muito simples tu tens o peão não está na quinta certo? se o peão estivesse na quinta só para mostrar aqui eu vou mostrar aqui um peão aqui ao lado por exemplo este aqui se este peão estivesse na quinta eu já sabia que estas eram as minhas casas-chave se o peão estiver mais atrás são sempre duas linhas linhas à frente ok? é muito simples quando está na quinta é sempre na sexta quando está mais atrás são duas linhas à frente e são portanto as três casas portanto transversais ao peão ok? portanto é da frente a da direita e a da esquerda certo? não sei se ficou bem entendido Supi e portanto neste caso claro eu vou tirar o peão porque senão isto com dois peões é muito fácil tirar aqui isto ok agora sim já está portanto agora neste caso são as ah fixe excelente Supi agora aqui são as brancas que jogam e como vocês conseguem ver azul o rei branco já está a ocupar uma das casas-chave e na verdade este exercício é o tal que responde boas fernizinho bem-vindo estás mesmo a apanhar o fim desta vez a maratona está a ser mais curta um bocadinho mas bem portanto o rei está a ocupar uma das casas-chave e este é o tal exercício Supi que responde à tua questão do F4 de há pouco porque por vezes pode ser útil perder um tempo para reconquistar a oposição isto porquê? porque nesse momento se eu jogasse o rei eu perdia a oposição mas na verdade eu não preciso de perder a oposição eu posso avançar o peão e ao avançar o peão eu já vou obrigar o rei adversário a fugir não é? e agora se este rei jogar nesta direção eu jogo rei F6 e já progredi o tal Sheldring de sempre rei H8 fixe rei F7 estou mesmo contente rei vem aqui peão avança rei vem aqui e agora já sabem a regra rei G6 rei G8 rei H rei para dentro bora 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 que este peão já é uma dama certo? muito pacífico certo? agora voltando aqui atrás portanto eu jogo isto se o rei jogasse para trás muito simples eu posso progredir não é? na verdade eu posso jogar F6 posso jogar H6 mas até posso jogar aqui G6 porque ao jogar G6 eu mantenho a oposição depois do rei jogar para H8 então bora lá rei F7 exato rei H7 e agora bora lá G5 rei para trás e é a mesma regra de sempre avança 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 e acabou e temos novamente aqui a dama ok? ah epa Fernandinho desde que seja reinito e não seja nada de Covid espaca isto está terrível eu também sofro do mesmo mal oh Fernandinho isto a malta de reinito alérgica é do pior mas bem temos então aqui mais um exercício e agora já só faltam dois vocês e estamos mesmo a terminar o capítulo dos peões depois a seguir eu só vou mostrar-vos mais ou menos o que é que nós vimos mesmo diretamente a partir do livro e depois então na próxima semana continuamos no mesmo dia portanto na quarta-feira com mais portanto mais alguns exercícios finais deste livro dos 100 games you must know ok? do Jesus de la Villa agora aqui nesta posição são as brancas que jogam este exercício é muito bonito e as brancas conseguem surpreendentemente empatar como é que vocês jogavam aqui? e este é outro padrão muito importante já ia dizer outro padrão este é outro padrão muito importante que convém que vocês conheçam e que tenham o padrão muito bem assente na vossa mente porque isto pode acontecer isto já me aconteceu há algumas partidas online ao vivo que eu saiba nunca me aconteceu mas online já me aconteceu e quando acontece dá gozo porque dá a sensação que isto está perdido e que não há nada a fazer mas na realidade esta posição está empatada como é que vocês jogavam então aqui pessoal? Rei C1 boa muito bem certo Ferdinzinho Rei C1 é o melhor lance e é o único lance isto porque se o peão avançar eu consigo trazer o meu rei para o canto e este acaba afogado por outro lado se eu jogar o rei C1 e este rei tentar evitar que o rei vá para o canto então eu vou divertir-me a jogar rei C2 peão avança rei C1 peão avança rei avança rei desce rei desce e o rei está preso tem que o relato por causa do seu próprio peão e quem sai afogado é o rei preto ou seja esta posição está completamente empatada eu vou só então mostrar uma última vez esta posição portanto rei aqui e depois consigo ir para o canto por outro lado se ele tentar evitar trazendo o C3 então isto acaba empatado porque o rei preto fica afogado finalmente eu penso que tenho ainda mais uma posição ah não esta é a tal que a gente tinha visto ok portanto eu vou aproveitar então só aqui para fazer um um portanto para relembrar aqui o tal conceito do peão e vocês não se esqueçam aqui de uma coisa eu vou até mostrar isto assim um peão aqui um peão aqui um peão aqui e um peão aqui ok portanto se eu quiser avaliar onde é que estão as casas chave e este é um conceito que muitas vezes o pessoal tem dúvidas não se esqueçam se o peão estiver na quinta é imediatamente nas casas à frente estas são as casas chave se o rei estiver na quarta na verdade vai coincidir uma duas lá está são estas eu vou meter outra cor só para não fazer confusão portanto são estas três casas chave se o rei estiver se o peão estiver aqui são duas casas à frente lá está e se o rei estiver na posição inicial são estas aqui agora vou mudar a cor ok espero não ter criado confusão nenhuma aqui ao pessoal mas bem para avaliar as casas chave é assim que devemos pensar ok agora pelo que estava a ver aqui ah o layout desformatou um bocadinho desculpa lá eu já corrijo mas não é grave ok está aqui portanto a ideia é esta é esta ideia assim portanto tudo o que está azul são casas chave o peão da quinta é imediatamente acima e os outros são sempre duas linhas acima a vantagem recapitulando de ocupar as casas chave é que nós vamos usar estas casas para ajudar o peão a progredir para ajudar o peão a avançar ok bem vou então aqui abrir uma última vez o livro vamos ver se encontro isto que agora já não sei onde é que tenho o livro como o computador tinha bloqueado isto entretanto desapareceu-me do sítio e vamos então dar uma vista de hoje já está aqui vamos dar uma vista de hoje então ao que é que foi visto hoje nesta primeira parte do livro do Jesus de la Villa resumindo e concluindo nós hoje começamos a ver o livro 100 finais que tu tens de conhecer acho que a tradução mais correta será essa e portanto escrito livro escrito pelo espanhol Jesus de la Villa que é claramente um dos melhores livros de finais que existem e nós estivemos a ver hoje os finais básicos e começamos a prever a regra do quadrado agora sim está correto depois damos uma vista de olhos nos peões quando os peões estão na sexta e chegamos à conclusão que o rei defensor precisa obrigatoriamente de ter a oposição se não tiver a oposição está tudo lixado não vai conseguir empatar vai perder o jogo depois vimos as casas chave que são as key squares que é o ponto 3 vimos que os peões de torre têm uma certa tendência para o empate ok e apesar de haver algumas exceções como é o caso daquele final de cavalo que nós estivemos a ver com o sacrifício de cavalo e o peão consegue dar mate vimos isto precisamente no ponto 5 que é aprisionando o rei vimos as manobras de shouldering e terminamos no ponto então 5 a ver esses finais no próximo vídeo nós vamos continuar então no ending 6 e na verdade nós vamos ver o 6 o 7 o 8 o 9 e se der tempo nós vamos fazer também o teste básico ok bem pessoal hoje vamos ficar por aqui eu penso que foi bastante construtivo espero que tenham gostado de vocês e para a malta que está a assistir através do youtube se vocês gostaram do vídeo pessoal do youtube coloquem um like coloquem um gosto que ajudam sempre bastante o canal e pronto é uma oportunidade que nós temos de também de crescer e de atrair mais gente para o canal obrigadíssimo Osmar Bueno pelo share de 50 bits para a malta que assistiu através do twitch vocês obrigadíssimo pela vossa presença é sempre um prazer ter-vos aqui e já sabem isto a ideia é que o pessoal evolua o máximo possível eu sou da opinião que não é obrigatório uma pessoa estar a jogar nos tabuleiros ao vivo para evoluir basta querer e nós conseguimos chegar onde quisermos ok ah claro tudo bem frenzino há problema nenhum obrigado eu Osmar Bueno e já agora eu aproveito para agradecer mais uma vez ao Alvin Chess pelo raid que fez aqui ao canal e quem sabe um dia desses a gente possa fazer uma brincadeira uma parceria e assim também consiga aprender qualquer coisa com ele ok pessoal continuação de uma boa noite e já sabem amanhã por volta da mesma hora eu vou estar por cá e amanhã é dia na verdade de análises portanto nós vamos analisar um jogador ainda estou a pensar em qual será o jogador mas eu estou com uma certa inclinação para analisar uma partida do Victor Corchnoi eu sempre gostei muito do Corchnoi vocês se tiverem outra sugestão digam nos surros do Twitch ou então pessoal coloquem aí nos comentários e de preferência digam até amanhã e assim posso preparar uma análise muito fixe eu por acaso e pessoalmente eu sempre gostei muito do Corchnoi acho que era um senhor já com uma idade muito avançada mas com um nível brutal ele jogava com safarta e acho que ele merece uma análise aqui fixe ok bem pessoal por hoje ficamos por aqui e mais uma vez obrigadíssimo e continuação de uma boa noite grande abraço pessoal tchau tchau até amanhã tchau